Fala galera, beleza? Eu sou o Dianco, por exemplo, para vocês que começam o vídeo E hoje eu vou ensinar como pegar coisas Três coisas nesse vídeo Vou ensinar como pegar a rata da caveira É a bomba de flor, cadê? É a bomba de flor, que é essa bomba aqui E, cadê? O óculos de menino Então galera, vamos começar Vamos primeiro lá onde é que a gente pega a bomba de flor A primeira vez vai cortar porque a mágica pode estar Pronto, pronto Então galera, para essa missão você já tem que ter o carrinho de trilho Então vai Vamos aí Para vocês vão indo Aqui você vira E pronto, desce Você vai subindo Aqui é a rata da caveira Ali em cima é a rata da caveira Então vocês entram Eita, meia Eita, meia no buraco Ali na passagem secreta Que eu não percebi Todo som de completo Idiota Tá Não, era lá mesmo Ah mano, eu tô todo embolado Tá, vai Agora aqui mesmo, tá bem camuflado Olha isso Ah mano Você sobe Aí, não, era para descer aqui Aí aqui né, do lado Vocês vão descer aqui Você pode entrar em qualquer um Só que eu prefiro esse daqui A próxima Pronto, entrou aqui galera Aí é Aqui não vai Aqui vai ter uma escadinha Não vai ter escadinha Não, pera Não, pera Não, molei tudo agora Coloca uma bomba aqui Para ter uma escadinha Pronto, agora falei certo Pronto Vou colocar a escadinha Agora tem a cabeça E aqui na frente Pronto Aí você abre Você vai pegar A rata da caveira Que é essa daqui que eu tô usando Agora vamos lá Pegar os outros itens Galera, já volto Então galera A gente só vai descer aqui né Peraí Aqui é a ground city Tá Não, peraí É lá embaixo Então a gente tem que passar lá É para baixo Não Então galera Agora vou mostrar pra vocês Cabe o seu liso Aí você vira pra cá E vai Só tô mostrando caminho Como a gente tá de caminho De lá até aqui Só que é aqui É aqui Se você não quiser ir de carrinha É aqui Ou então Aqui Aí pronto Se quiser que vai Aqui Aqui galera É aqui Você tem que acertar Ah mano Aí você Aí Acertei Aí você coloca uma bomba Aqui na entrada Aqui na entrada Você coloca uma bomba Aí você Entra Vai Aí sobe Aí sobe Uma cilina que tem muito baú também A gente não vai pra pedra Sobe a escada E vai lá e vai pra cá Aí vocês entrarem aqui Nesse Eu tô indo logo pra bomba de ponta Porque senão Eu vou ter que voltar tudo E é aqui Galera Você tem que ter o pé de pato Mas eu recomendo que vocês Me dê Primeiro vocês Empurra Tá muito fácil Tá aqui Tá aqui Olha a bola Ai minha A galera Não venho Consconde tudo Tá mas aqui E ali em cima Mesmo É aqui Ou seja Eu vou Currar o primeiro Pra frente Depois Eu vou pra cima E o outro pro lado Aí vocês sobe Pronto Aí vai tá lá em cima Não é muito cedo Mas tá muito lento Porque tá Ela tem que ver Ponto Tá galera Ah E não dá pra vocês Abrir o pau direto Vocês tem que Coisa Como é que eu não Pegar a chave Vai tá com o O bandido O bandido O chefe Dos bandidos Ai Bandido Chefe Isso aí Bandido Chefe Aí quando você Remata ele Ele dá uma chave E aí vocês Para o troto De novo Aí vocês Sobe lá E abre Baú Aí vocês Vão voltar Se você tem um Pé de pato Já é mais fácil Do que você Ter que fazer a missão De novo Aí tá aqui Vocês Vem aqui E abaixa Pé de pato Vocês vão cair Aqui E aqui Vai tá O óculos Aí vocês Abre E vai pegar O óculos Calma aí Esse óculos aqui Isso Pra quem não sabe o que Ele serve Ele serve pra você Encontrar o loot Mais rápido Galera Pra quem demorava muito Pra encontrar o loot Ele vai encontrar Mais rápido Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou Fui Tchau